Esses elefantes já andaram mais de 500 quilômetros numa jornada gigantesca de seu habitat original. Por que será que eles estão andando tanto e para onde eles estão indo? Fala galera que assina o Ninja Curioso. No vídeo de hoje a gente vai ver um mistério, um fato que está intrigando todos os cientistas. A incrível jornada dos elefantes chineses. Mas antes, se você também é fã de mistérios, já clica em curtir aqui para eu saber. Os elefantes por natureza são animais extremamente inteligentes. Hoje em dia, devido a várias pesquisas, os cientistas que estudam já sabem muito sobre eles. Ou pelo menos era o que eles pensavam. O fato é que na China uma manada de elefantes ameaçados de extinção está deixando os cientistas completamente confusos. Além disso, esse grande movimento de elefantes também está cativando pessoas no mundo inteiro. Que os elefantes se movem em pequenas distâncias, todo mundo sabe. Isso é de fato bem comum. Mas esse grupo em específico vem abrindo caminhos pesadamente pela China há mais de um ano. Os elefantes já se afastaram quase 500 quilômetros numa jornada gigantesca do seu habitat original. Acredita-se que eles tenham começado a sua jornada na primavera passada, a partir da Reserva Natural Nacional de Xichuangbana, no sudoeste do país, perto da fronteira com Mianmar e Laos. Eles começaram a se mover para o norte e nos últimos meses foram vistos em várias aldeias, vilarejos e cidades. Também foram vistos quebrando portas, invadindo lojas, roubando comida, brincando na lama, tomando banho em um canal e cochilando no meio de uma floresta. Eles também foram flagrados devastando plantações com seus rastros e entrando nas casas das pessoas. Em um determinado momento fizeram até fila e um pátio para beber água, abrindo com sucesso uma torneira com suas próprias trombas. Ninguém sabe ao certo o motivo dessa jornada. O que mais se cogita é de que a jornada está relacionada à necessidade de recursos, como comida, água e abrigo. Joshua Plotnik, da BBC, falou Isso até faz sentido, devido ao fato de que na maioria dos locais onde os elefantes asiáticos vivem, na natureza, há um aumento da ocupação humana. Isso acaba levando a diminuição cada vez maior do seu habitat natural, o que faz com que os animais percam muito seus recursos. Foi o que ele disse. Ele é especialista em elefantes e professor na Hunter College de Nova York. Plotnik também acrescenta que o movimento também pode ter a ver com a dinâmica social do grupo. Os elefantes têm um comportamento muito mais próximo dos humanos do que outros mamíferos, sentindo uma variedade de emoções como alegria no nascimento, tristeza na morte e ansiedade em territórios desconhecidos. Os pesquisadores ficaram muito surpresos quando duas das elefantas deram à luz durante a viagem. Os elefantes são muito habituais e rotineiros e é incomum para eles se mudarem para novas áreas quando estão prestes a dar à luz, que é o momento que tentam encontrar o lugar mais seguro que podem. Foi o que disse Lisa Oliver, da Organização de Preservação da Vida Selvagem do Zâmbia. Oliver diz que as famosas fotos de elefantes dormindo juntos também são incomuns. Normalmente os bebês dormem no chão e os grandes se apoiam em uma árvore ou em um cumpinzeiro. Por serem tão grandes, caso haja qualquer tipo de ameaça, eles demoram muito para se levantar e se deitar, o que causa muita pressão no coração e nos pulmões, disse ela. O fato de estarem deitados sugere que estavam todos exaltos, pois tudo deve ser muito novo para eles. Grande parte da sua comunicação é o som infrassônico, a vibração dos pés deles, mas nas cidades eles estão ouvindo os sons de veículos. Os especialistas estão aliviados que a viagem até agora não tenha causado nenhum confronto perigoso com os humanos. E ainda há outros aspectos positivos. Os drones que as autoridades usam para monitorar os elefantes deram aos pesquisadores uma enorme quantidade de informações de qualidade sem precisar perturbar os animais. Além disso, também proporcionaram imagens inesquecíveis ao público eufórico que acompanha essa jornada de peso. Oliver também destacou a cooperação entre o governo, autoridades locais e o projeto de conservação para proteger a manada. Nos últimos meses as autoridades têm colocado iscas de comida e bloqueado estradas com caminhões para redirecionar os elefantes para locais seguros. Estou orgulhoso de que a abordagem não seja muito intrusiva. Um erro muito comum é tentar dizer aos elefantes o que eles deveriam estar fazendo. Os elefantes não evoluíram para ouvir o que fazer. Quando tentamos dizer a eles o que devem fazer, depois de longas distâncias percorridas, podemos criar comportamentos mais agressivos, foi o que disse o pesquisador. A imprensa chinesa tem monitorado o grupo de elefantes diariamente e a manada se tornou um sucesso nas redes sociais. Toda essa atenção aumentou a consequência e a sensibilidade para a situação dos elefantes ameaçados de extinção no país. E o interesse mundial provavelmente também terá efeito de longo alcance. Essa atenção e exposição ajudarão a preservação em todo o mundo, disse Oliver. O que mais tem surpreendido os pesquisadores é que esses elefantes são muito saudáveis e parecem felizes, apesar de vagarem por áreas densamente povoadas e desconhecidas para eles. Esses elefantes são muito brincalhões, o que me diz que estão bem, acrescentou o pesquisador. Bom, a jornada continua e os elefantes não dão nenhuma indicação de que irão retornar ou se estabelecer em um novo lugar. Portanto, qualquer tentativa das autoridades de direcioná-los a algum lugar pode ser perigosa. E eu, é claro, continuo torcendo para que esses elefantes continuem bem e encontrem o que estão procurando. E se você também é fã dos elefantes, clica em curtir e se inscreve no canal para o vídeo de amanhã.